Olá, soldados! Cadu aqui e hoje trazendo mais um vídeo da BPM21. Dessa vez é a terceira batalha, mas a segunda valendo, foi em Altairange. A gente ganhou ela de 90 a 10, ou seja, mais uma vitória esmagadora do exército russo. Então, antes de qualquer coisa, não esqueça de dar o like aqui embaixo já e curte o vídeo aí. Pra quem gosta de Commander, esse é o vídeo perfeito que dá pra ver comandando filezinho, beleza? Confere aí. Aguardem o valendo, aguardem o valendo. Tô me entrando no servidor que não entrou, aguardem o valendo. Vai, 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 vai. Bora, pessoal, bora, pessoal. Ataque L, dá cover pro nosso L de transporte. Isso, sumiu o L deles. Sumiu. Ah, não, tá indo pra eco. Ataque L, dá cover pro nosso L de transporte. Vambora, pessoal, vambora. Eles vão lá pra eco. Eles vão pra brava, eu acho. Não, eles vão pra eco. Pessoal, mantém Fox lá, quem era pra ir pra Fox, mantém Fox. Quem vai pra Fox é pra ir pra Fox, vai pra Fox. Vamo lá, pessoal, vira eco, vira eco. Lá pra eco, ó. É bravo. Bora, pessoal, bora, pessoal, segura eco. Não, é. Segura eco, tem que parar dropping eco. Acho que ele caiu. Atenção, APC que tá saindo de bravo, volta bravo. Falei, falei. Caralho. Falei. Avisei que é pra bravo. Caralho. Atenção, blindados, recuperem bravo. Aqui é o COT, nossa rede está... Imaginei não. Nossa comigo, Gabi, nossa comigo. Ah, tinha certeza, tinha certeza. Vem, Gabi, nossa comigo. Atenção, atenção. Ele pode pegar o APC ali, ele tá dentro do APC. Ele escolheu o APC. Elton, pode pegar o APC. O sistema está operando. Bora, pessoal, segura as bandeiras. Segura as bandeiras. Blindados, ajudem a pegar bravo. PM inimigo detectado. V-A-N-T no ar, aguarde. Vamos lá, pessoal, antiaérea perto do APC de Charlie. Tomo o repartu, tomo o repartu, tomo o repartu. Ah, legal. Eu morri para o antiaérea. Nossa, está caindo, está caindo. Pega bravo, pega bravo, pessoal. Sim, seu TV, tem o caminho. Morri para a nossa antiaérea. Não, explodi ele. Blindado, não entra, Alfa, blindado. Não entra, Alfa, blindado. Nossa, por que esse cara morreu em par? Bastante gente em Alfa, bastante gente em Alfa. Cadu, manda me vir para ele em volta, Cadu. Ah lá. Não tenho, Catanga, estou sem. Tem uma antiaérea aí. Bora, pessoal, ajudem Alfa, pessoal. Matou? Matei. Cuidado, antiaérea, cuidado, antiaérea. C4, antiaérea, C4, antiaérea. Bora, pessoal, pega essa Alfa, pega a Alfa. Olha as minas ali, ó. Pomba gorda, vai golfe. Pomba gorda, vai golfe. Você está de médio? Positivo. Não sei. Acho que estou de engenheiro. Atenção, pessoal. Ataque alien bravo. Ataque alien bravo. Não, é porque eu estou com 20 e poucos por cento de vida, cara. Estou na guimba mesmo. Atenção, pessoal. Quem está morto nasce no L de transporte. Quem está morto nasce no L de transporte. Tem que ficar ali que eu não vou conseguir. Quem está morto nasce no L de transporte. Quem está morto nasce no L de transporte. Continua nascendo. Continua nascendo. Continua nascendo, pessoal. Continua nascendo. Pô, consegui. É. Bora, pessoal. Bora, pessoal. O que foi isso? Oi? Você perdeu o UFC. Não, não estava comigo. Quem está morto nasce no L de transporte. Quem está morto? Pessoal, quem está morto nasce Fox. Katanga, nasce Fox, Katanga. O cara nem faltaria. Pegou ele. Vai funcionar, peraí. Nasce Fox, Katanga. Nasce Fox. Caralho, eu vi o Jason pelo... Se esconde em Fox. Se esconde em Fox. Se esconde em Fox. Olha, o cara tentou me dar uma facada. Não pegou. Alpha caindo, pessoal. Ataque alien bravo. Ataque alien bravo. Eu nasci na hora. Virei bem na orelha dele. L de transporte. Vai, eco. L de transporte. Vai, eco. Entendi qual foi a do cara. Ele ficou marcando ali. Ele tentou me dar uma facada e não conseguiu, acho. Pessoal, quem está morto nasce no L de transporte? Quem está morto nasce no L de transporte? Bora, pessoal. Quem está morto nasce no L de transporte? Caiu já. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Carrinho em bravo. Charlie caindo, pessoal. Charlie caindo. Carrinho em bravo. Carrinho chegando em bravo. Carrinho chegando em bravo. Ele já chegou em bravo. Spota ele aí, cara. Bora, pessoal. Limpa a eco. Limpa a eco. Tô passando scanner, tô passando scanner, tô mandando VNT, bastante gente aí Katanga, bastante gente. Vai Brave, vai Brave, limpa essa bandeira junto com Katanga. Pessoal que tá em eco, entra na área de bandeira. Atenção pessoal, quem tá morto nasce com os SL da Delta. Continue esse ataque aí Brave. Quem que tá pegando esse Episcida aqui? Vai Brave, vai Brave, vai Katanga. Delta é nossa, Delta é nossa. Atenção, míssel de cruzeiro chegando em Charlie. Segura a Delta, segura a Delta. Quem caiu aí, tem que voltar. Míssel de cruzeiro chegando em Charlie. Alfa caindo, blindado volta pra Alfa, blindado. Quem tá morto nasce Alfa, quem tá morto nasce Alfa. Um cara só. Atenção pessoal, forte para a drop em Delta, forte para a drop em Delta. Ele tá lá sozinho em Alfa, porra. Pessoal, segura a Delta, segura a Delta, tem muita gente. Ataque L, derruba o L de Delta. L de transporte em Delta. Acho que o cara vai nascer com ele, hein? Eu acho que vão nascer com ele, hein? Agora quem tá em Alfa, mata esse cara aí, mata esse cara. Ah, eu ia dar uma facada nele. Porra, Lira, você vai fazer perder a bandeira porque você quis levar ele na facada? Ah, ele tava de costas. E eu só fiquei olhando pra ver. O que que ia acontecer? Ele tá no servidor, tem que faltar. Bora, pessoal. 98 aqui. Charlie caindo, pessoal. Limpa a Charlie. Quem tá do lado de Charlie aí, limpa a Charlie. Atenção. Ataque inimigo à rede. Comunicação afetada. Aguarde. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Tô no proxy. Acer, Golf tá limpa. Dá pra pegar Golf. Mantém, mantém Delta. Mantém Delta. Atenção, antiaérea. Ataque L em Eco. Katanga, vai, Fox. Fox, posso levar esse PC até lá, se for o caso. Não, fica aí. Tô mantinho indo pra Alfa. Atenção, pessoal. O motinho passou Alfa ali, ó. Acabei de sair de Alfa. APC, APC, explora, explora, PC. Elimina, elimina, elimina. O cara caiu na mina. Tô em Fox sozinha, Cadu. Tassi, Tassi, se esconde que eu mandei um míssil de cruzeiro aí. Ó, Bravo, ó, Bravo, ó, Bravo, ó, Bravo. Olha, Bravo, olha, Bravo. Aguenta, pessoal. Tem míssil de cruzeiro chegando em Fox. Espera, espera, espera. Explodiram meu míssil de cruzeiro. Agora pode entrar. Entra, entra que explodiram meu míssil de cruzeiro. Pessoal, Bravo caindo, Bravo caindo. Tem um cara só. Eu vi essa, hein, Sobe. Bonito, hein? Pessoal, Charlie caindo, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Tô passando scanner. Antiaérea! Tem um robozinho aí em você, antiaérea. A eco não tá muito cheia, não, hein? Alfa! Alfa caindo, pessoal. Alfa caindo. Vamos lá, pessoal. Não deixa virar Alfa, não. Não deixa virar Alfa, não. Delta caindo, sétima. Nasce em Delta, sétima. Cadu, alguém fez para-drop aí. Sabe quem foi? Aqui? Não vi que time. Olha, aqui não foi ninguém, porque a gente nem jato tem. Estou tentando localizar seus veículos. Pessoal, alguém viu para-drop? Bora, pessoal. Vamos segurar as bandeiras. Vamos segurar as bandeiras. Pode para-drop em Delta, pessoal. Delta, 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 Delta. Quantos jatos tem no ar? Tem dois? Agora, no meu time, não tem nenhum. Nenhum. Bora, pessoal. Bora, pessoal. O que é isso? Vamos pegar os caças? Não, não pega não, porque senão ele vai falar, olha os caças voando aí. Ataque forte vindo de Fox para Delta. O veneno vai ficar puto, ele vai falar, você não falou que não tinha. Pra onde? Não tinha, mas eu vou acertar. Melhor não. Melhor não. Bora, pessoal. Bora, pessoal. O caçador está perseguindo nosso well ali. Beleza, não precisa mais, vou me posicionar. Alfa caindo, pessoal. Alfa caindo. Ah, é o back de novo, ele está com um de vida, um de vida. O cara na Alfa está com um de vida, pessoal. Pessoal, o cara na Alfa está com um de vida. Matou. Matou já. Vou mandar um míssel de cruzeiro nessa Golf aqui, meu irmão. Olha a Delta aí. Atenção, Bravo. Se esconde um pouco, Bravo. Atenção, Bravo. Se esconde um pouco, Bravo. Oi? Mandando um míssel de cruzeiro em Golf. Quem está em Golf, se esconde. Aquela eco, Cadu. Está cheia de nego. Manda um míssel lá. Pessoal, não podem fazer para-drop dos caças, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, vai cair na cabeça. Vai cair na cabeça do Bravo. Sai daí, Bravo. Sai daí. Nossa, você vai pegar ele de copo junto. Tomara que é. Atenção, pessoal. Ataque L chegando em Bravo. Mandou para a Delta. Mandou para a Delta. Mandou para a Delta. Mandou para a Delta. Você veio, Jason. Ataque chegando a Delta. L chegando a Delta. Atenção, pessoal. Para a drop em Delta. Sétima, segura a Delta. Sétima, segura a Delta. Sétima, segura a Delta. Quem está morto nasce no L de transporte. Quem está morto nasce no L de transporte. Quem está morto nasce no L de transporte. Vamos lá, pessoal. Vamos segurar. Vamos segurar. A Charlie caindo, pessoal. Alva caindo, também. O VA-MT já está no ato. Vamos lá, pessoal. Não deixa virar, não. Não deixa virar, não. Ataque L chegando em Delta. Atenção, pessoal. Ataque L chegando em Delta. A antiaérea está em Charlie. Ataque L foi para Fox. Tem dois blindados subindo para... Ataque L subindo Fox. Ataque L subindo Fox. Ataque L subindo Fox. Quem nasce em Fox nasce com Stinger. Bora, pessoal. Charlie caindo, pessoal. Charlie caindo. Tem uma negada lá, pessoal. Alfa caindo. Gabiroba, volta a Alfa, Gabiroba. Volta a Alfa, Gabiroba. Volta a Alfa, Gabiroba. Como? Volta a Alfa, cara. Bora, pessoal. Limpa essa Charlie. Olha aí. Meu PC está com pouca vida, viu? Não vai sobreviver aqui, não. Não tem problema. Olha o motinho chegando em Alfa, pessoal. O missão de cruzeiro. Quem está morto nasce Alfa. Eu não consigo ver o cara aqui. Está entocado em algum lugar. Quem está morto nasce Alfa. Bora, pessoal. Bora. Bora, limpa essa bandeira. Estão atrás da bandeira, ó. Tudo explotado. Ih, vai morrer, Gabiroba. Pessoal, deixa os soldados em Charlie. Não sai todo mundo da Charlie assim, não, hein? Deixa os soldados lá, pelo menos. Para drop em Delta. Muita gente em Delta. Muita gente em Delta. Muita gente em Delta. Atenção, pessoal. Sétima. Nasce tudo em Delta. Sétima. Tudo em Delta, Sétima. Entendido. Segura a Delta. Segura a Delta, pessoal. Não pode fazer. Foi cagada. Fez cagada. Bora, pessoal. Nasce com os SLs na Delta. Ah, agora nasceu todo mundo lá. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Pega a pomba e vai a Eco. Atenção, pessoal. Quem tá morto não nasce. Quem tá morto não nasce. Vai nascer no L de transporte e vai pegar a Eco. Quem tá fazendo ataque em Delta, continua fazendo ataque em Delta. Quem tá morto não nasce ainda. Eu vou lá, vou me explodir lá em Fox. Quem tá morto? Pode nascer no L de transporte. Nasce no L de transporte. Vou me explodir em Fox. Cortou o spawn deles em Delta. Nasce no L de transporte e pega a Eco. Nasce no L de transporte e pega a Eco. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Pega a Delta também. Segura a Delta. Segura a Delta. Nossa, que travada louca. Na cabeça desse Lazarenta aqui. Bora, pessoal. Vira essa Eco. Todo mundo entra na área de bandeira. Todo mundo entra na área de bandeira. Vai, L de transporte. Ajuda lá, L de transporte. L de ataque. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Olha o bagulho aí. Bora, pessoal. Entra na área de bandeira. Área de bandeira. L de transporte chegando em Eco. L de transporte chegando em Eco. L de transporte chegando em Eco. Que bagulho voador. Promoção de plantão disponível. Bora, pessoal. Entra na área de bandeira. Vou pegar a área de ataque. Bora, pessoal. Eu também. Vai, Catanga. Continua forçando, Catanga. Continua forçando. Continua forçando. Verificação de comunicação concluída. Você está online. Bora, pessoal. Limpa, 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 limpa. Tem bastante gente em Eco ainda. Limpa Eco. Manda um IV para mim na agosto, Cadu. A marcação de álcool está pronta. Estou sem. Estou sem, Catanga. Beleza. Vou passar o scanner. Mas tem uma antiaérea. Tem uma antiaérea. Tem ninguém aí, Catanga. Eu só tenho antiaérea. Está marcada no mapa. Atenção, pessoal. APC chegando em Charlie. APC chegando em Charlie. Quem nascer lá nasce de esmal RPG. Catanga, Charlie. Esmal RPG, Catanga. Fica de olho nessa. Rápido, Catanga. Rápido, Catanga. Fica de olho nessa, bravo. Ô, louco. Nasci, morri. Mas depois nasceu em Alpha. Nasceu em Alpha. Eu levo ele lá. Bora, nasce Alpha então, Catanga. Alpha, Alpha, Alpha. Atenção, Alpha está virando, hein? Alpha está virando, pessoal. Ai, meu Deus. Pessoal da 7, vai continuar segurando Delta. Está virando a bandeira. AC, tem um morteiro em cima da bola de Delta. Atenção, ataque L. Explore o morteiro que está em cima da bola de Delta. Cadu, tu quer o L onde, Cadu? Em cima da Fox, Puroquim. Em cima da Fox. Atenção, quem está morto nasce no L de transporte. 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 Bora, 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 pessoal. Bora, bora, bora. Quem está morto nasce no L de transporte. Quem está morto nasce no L de transporte. Bora, pessoal. Quem está morto nasce no L de transporte. Bora pessoal, bora, bora, bora Segura a delta, segura a delta Cadu, tem um apc em alfa ali que está disponível Que é deles Beleza, tá, só segurar Bora pessoal, só fraguear Limpa a charley Aê, puta merda Boa pessoal, boa, boa, boa Mais uma vitória esmagadora 10 a 0, 10 a 0, 10 a 0 Mais uma vitória esmagadora, pessoal Excelente, parabéns a todos Deixa eu confirmar se vai ter mais algum round E aí se não tiver, eu aviso vocês E aí